E atenção, atenção, que eu vou jogar o buquê! Eu, 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 eu tô precisada de casar! Menina, você não tem pressa de casar não, menina! Deixa o buquê pra anja! Quem sabe a anja não quer casar com o homem não, que nem eu! Imagina, eu nem penso em casamento! Vai tentar pegar o buquê e ver se pô! O buquê da surucucu? Cruzes! Dispenso! Atenção, que eu vou jogar! Um, dois, três! Alexandra, pegou o buquê, devolva! Você já é casada, devolva! Me dê o buquê, querida, pra eu jogar novamente! Não, eu não dou! Nessa hora a Cristina já se casou, não é? Certamente! Não vai chorar feito um menino de colo, vai? As minhas lágrimas são de raiva! Já é casada! As moças solteiras querem pegar o buquê! A voz me diz que esse buquê está amaldiçoado! A voz sempre diz a verdade! Esse buquê tem uma maldição! Ai, Vigredo, ainda bem que eu não peguei o buquê! Mas o que é que você pretende? Atrapalhar o casamento da minha filha? Francamente, Eduardo, por que trouxe essa louca? Cristina, venha cortar o bolo! Não quer ouvir o resto? Ouvir o quê? Você não está bem, querida! Deixa eu falar, Cristina! Estava com medo de quê? Construiu esse casamento com mentiras! Você me odeia e me chama de querida, querida, querida! Eu não sou sua querida! O casamento é um ato de amor! E não de maldade! Não existe amor quando há maldade! Só a maldição! Agora você quer jogar o buquê para a maldição e para outra pessoa! Mas do que está falando? Feche! Deixe ela continuar, Cristina! Eu estou adorando! Você vendeu a sua alma para se casar! Esse buquê não vai para a mão de ninguém! Ninguém! Olha o que eu faço com ele! Que a maldição volte para você! Volte para você! Ajuda, por favor! Ajuda, por favor! Ajuda, por favor! Ajuda, por favor! Me larga! Me larga! Não conseguirá nada me machucando! Eu sinto uma presença ruim presa a ela! Presa a ela! Vamos lá! Me larga! Desculpa! Eu não imaginava... Desculpa! Não há o que perdoar! Ela teve uma crise! Vamos! O que estão olhando? Vamos entrar e cortar o bolo! Vamos entrar e cortar o bolo! Obrigado. Obrigado. Atenção. Mamãe. Bom, o primeiro pedaço vai para o nome da minha vida. Atenção. Minha irmã. É feio pegar tanto doce. Bota na sua bolsa também. Bota o doce na bolsa. A Marte vai comer depois. Bota os doces. Minha querida vovó. Esses docinhos estão uma delícia. Você não vai querer uma? Eu que estou grávida e você que está cheio de desejos, Roberto? Uma pena que seu Romeu não veio conosco. Não consigo entender esse seu interesse, Terezinha. Ele não é rico? Ele não é rico, mas tem um relógio de ouro. Terezinha, homem, não tem nem onde cair morto.